Olá, opa, nós estamos chegando nesta segunda-feira, eita ferro, nem sei quanto é do mês, nove ou dez. Dia 10 de junho, esse frio, eu tô aqui meio capotado porque tá fazendo frio danado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o jogo do Atlético contra o Santos, ou o Santos contra o Atlético. O Cruzeiro no empate, o Cruzeiro que não ganha ninguém, acho que completou oito jogos sem ganhar ninguém, pelo amor de Deus. Defesa mais vazada no campeonato brasileiro, uma coisa absurda, tudo isso e muito mais. Daqui a pouquinho ele põe a vinheta pra me apresentar meus excelentes companheiros, tá bom? É rapidinho. Bora! Eu, antes de passar o nosso zap, e eu gostaria muito da participação do torcedor do Cruzeiro, e do Atlético também, que é democracia pura. E deve ter o Atlético chateado, também, viu? Dois times grandes, clássicos, não tem esse negócio pra ganhar um, ganhar outro, é normal. Mas, assim, do Cruzeiro, porque eu vou dar umas notícias aqui, eu gostaria que o torcedor do Cruzeiro participasse, Mas, antes de tudo, olha, 996-428-473. Eu quero ver a sua, porque eu quero ver o torcedor do Cruzeiro. Parece que o torcedor do Cruzeiro tá de pijama, tá com medo? Com medo de falar? Não acredito. Vocês são ponta-filho, caramba. 996-428-473. Preste atenção na notícia que eu vou dar daqui a pouco. São duas boas pra vocês participarem conosco. Ao meu lado esquerdo, na sua tela, em casa, ele tá do lado direito, Mas, aqui, ele tá à minha esquerda, meu capitão, eu bato com o chinês. Capitão é capitão, hein, velho? Meu líder. Capitão é capitão. O líder é líder. Você acompanhará. Boa noite, boa noite aos pessoas de casa, amigos, tamo junto. Eu vou deixar o jovem aqui, por último. Ele jogou no passado e comenta no presente. Vandellay Menezes, boa noite, meu rei. Boa noite, boa noite, companheiros, telespectadores, toda a nossa equipe. Mais um Horizonte Esporte. Não é que você tá gordinho, não, mas quando essa camisa ficar velha, você pode passar ela pra mim, que ela serve. Eu tô razão. Você não tá gordinho, você tá recheado. Rafael Miguel, que coisa, meu garoto. Até que chumou, chumou. O que que aconteceu? Chumiu por quê? É, problema de agenda, né? Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, companheiros, pessoal que tá acompanhando, tudo bem? E mais um Horizonte Esporte pra gente falar aí do futebol brasileiro, teve seleção, fim de semana, muita coisa pra gente comentar aqui. Perfeitamente. Inicialmente, nós vamos falar desse sorteio, do sorteio da Copa do Brasil. Deu o que eu tava torcendo pra dar. Cruzeiro e Atlético. Agora eu quero ver quem tem mais garrafa vazia pra vender. O Atlético tá numa crescente. O Cruzeiro tá... De qual a água tá subindo? Tá pousando. Tá descendo. Tá descendo. Eu torci pra que desse isso. Agora eu quero ouvir a opinião dos companheiros, depois eu dou a minha. Atlético e Cruzeiro. Porque o primeiro... O Atlético é o que manda. O Atlético manda o segundo jogo de bola. É a decisão em casa, em casa. Primeiro jogo no Mineirão. O que que lhe pareceu, meu caro Carlos Cruz? Olha, meu líder, eu não gostaria desse confronto agora. Mesmo porque daria ao futebol mineiro duas equipes um pouco mais adiante. Elas passando de fase. Se fizéssemos os jogos agora, eu acompanharia o seu raciocínio. O Atlético subindo e o Cruzeiro desceram. Só que esses jogos serão dia 10 e 17 de julho. O primeiro jogo, entre eles, vai ser o primeiro jogo deles na volta da parada pra Copa América. Certo. E até lá, a expectativa é que mude muitas coisas. Pelo menos é o discurso dos clubes. Que vão mudar, que vão mudar postura, que vão mudar tudo. Que o mundo vai ser novo, vai ser outro mundo a partir do pós-Copa América. Então vamos esperar, porque acho que vai mudar muita coisa. Se o Atlético cuidar do Casares nesse período... Opa! Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Se o Atlético cuidar do Casares, ficar ligado nesse baixinho, quem joga a bola é demais da conta. Ele é bom, é de bola mesmo. Hoje é um dos melhores chutadores, bola parada, qualquer coisa. O cara é terrível. Quando quer? Não. Ele é bom de bola e não adianta. Ontem já não foi. É o que eu estou falando. Tem que ficar de olho nele, concentração nele, ele fazia igual a Elias Calil fazia no passado. O Nilgardo disse, põe ele, que o Eurico Miranda fazia no vaso, punha até a segurança para acompanhar o jogador. Se ele entrar no baileiro... Afonso Paulino fez o afeto. Afonso Paulino, que eu mando o meu abraço. Afonso Paulino colocou o neto para correr. Não o conheço pessoalmente, Afonso Paulino. Mas eu recebi, através de um grande amigo meu, eu não conheço esse Ramon Salgado não, mas eu sou fã desse cara. E eu também sou seu fã número um. Eles faziam assim. Então, quando o Rafael é meio, que não é o caso dele, o Rafael é o meu craque ali, mas o moleque é meio doido. Põe a segurança em cima dele. Vai no baileiro, você vai, não deixa, não dá mal. Vai atender o telefone, você fica de migué. Só para reforçar o que você está dizendo, o Afonso Paulino buscou o neto em uma boate famosa aqui de Belo Horizonte. Estava o neto e três jogadores na base. O neto que é apresentador de TV hoje aí na Band. E colocou para correr, porque disse a ele, olha, você amanhã, tinha uma proposta para ele voltar para São Paulo, para o Santos, amanhã você vai dizer que aceita a proposta e vai embora. Porque senão eu acabo com a sua carreira. Isso é que é presidente. E pôs para correr. Isso é que é presidente. E ele foi. Então, eu repito aqui para o torcedor do Atlético, para o presidente do Atlético, cuida do Casares aí que vocês têm muita chance. Porque do lado de lá eu não estou esperando mais nada, não. Do lado de lá tem um jogador mais veterano, muito independentes, à noite o país é uma criança. E vai por aí afora. Wanderlei, a bolinha apontou Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro. No momento é Cruzeiro e Atlético, porque o primeiro jogo é no Mineirão. É. De cara, o Atlético recebe dois reforços, né? O lateral esquerdo, que é o Uruguai, isso não é. Joga muito. Lucas Hernandes. Nós precisamos passar a ficha. Só não estou te interrompendo, não, o Wanderlei. Eu tinha a ficha desse rapaz, jogou quase todas, fez gol, joga muita bola esse lateral esquerdo. Fábio Sampaio fica esperto. Lucas Hernandes. Lucas Hernandes. É muito bom. E provavelmente a volta do... O Otero. O Otero. Meu Deus. Então, é um reforço muito grande para o time do Atlético e é uma parada para os dois times de recuperação. Mas o que eu queria que você falasse, o que você achou do sorteio? Foi bom para quem? Não. Bom não foi para os dois, porque como o Carlos falou, a pretensão da conquista da Copa do Brasil nem sempre é somente o título. É conquistar Money. Todos eles querem conquistar. Aí um mata o outro, né? Ou aí vai encerrar para alguém e vai encerrar. Então, se pudesse dar pelo menos mais duas chances tanto para o Atlético e para o Cruzeiro, eles poderiam conquistar um dinheiro a mais. Mas deixa eu falar para você uma coisa, meu carada. O que tem que fritar é a caça. Nessa competição, você vai me esculpar. Rafael, Miguel? É claro que seria melhor ainda para a gente se fosse uma outra final mineira, né? Como foi em 2014. Mas aí pensando pelo outro lado, se eles enfrentassem outras equipes, pode ser que não tivesse nenhum dos dois, né? Exatamente. A gente já sabe que tem uma equipe mineira na semifinal já garantida. Perfeitamente essa aí. De qualquer maneira. Na Copa do Brasil. Na semifinal. Ué, agora é quarta já garantida na semifinal da Copa do Brasil. E lembrando que quem passar vai pegar ou Palmeiras ou Inter. Ou Inter. E aí também é outra pedreira, né? Então, eu estou com ele, porque, na verdade, quem garante que saísse, por exemplo, o Atlético com o Palmeiras, é um exemplo. Um exemplo que eu estou dando aqui, o Cruzeiro com o Flamengo. Aí os dois levavam essa pecada. Já iam embora de vez. Aí, agora não. Tem uma chance de ir para a semifinal e ir para a final e quem sabe até ganhar o título. Bom, é um raciocínio, né? Mas eu raciocino sempre da metade para cima. Pelo lado positivo. Imaginando que os dois passariam da próxima fase e prosseguiriam na competição. Porque, veja aí, você vê primeiro aqui no Horizonte Esporte. Aqui em Belo Horizonte, você vê aqui primeiro o chaveamento. Olha como é que ficou o chaveamento das quartas de finais. Ah, não? Estava preparando para colocar no... Vai colocar na tela agora. E nesse meio tempo, olha, 996-428-473 é o nosso zap. É o zap para você ligar. Daqui a pouco eu vou falar de uma festa que o presidente do Cruzeiro vai dar amanhã. Na festa da eleição. Que coisa... É festa. É bom, está frio. Boca livre, boca livre. Foi convidado, Ramon? Eu? Foi, não? Se convidasse, eu não queria receber o convite. Ramon, só dando uma forcinha aí, não na festa. O Atlético ganha dois reforços e o Cruzeiro perde um, né? O Lucas Silva está indo embora, é certeza, praticamente, a não ser que esteja uma negociação... Não tem... Bom, é o Cruzeiro do Jequitá, mas aí já estava fechado o Wanderlei. Ele não só não foi ontem, veio com aquela mentirada do Itaí Machado, acho que ele estava fazendo um grande negócio, todo mundo sabia que a janela só abre no meio do ano. É. Inclusive... Era público notório que o jogador não ia voltar em dezembro, que não tinha onde colocá-lo. Então, não teve ele no Cruzeiro para agora na janela ir embora. Inclusive... Ela conversa para a Boi dormir, só não engana a mim. Inclusive, o próprio jogador teria pedido, e suas informações está... Teria, está na condicional, para não fazer o século no jogo, porque tem clubes do Brasil interessados na contratação dele. Aí já é diferente. Porque... Eu não vou falar muito o que eu quero. Eu acho que o time que está interessado nele, já vou te adiantar, para mim, o time mais interessado nele é o Flamengo. É. Embora o Flamengo tenha um dos melhores volantes para mim. Considerando... Pô, aquele que é o Arão. O William Arão. Agora você fala isso com a torcida do Flamengo, eles vão concordar com você. Não adianta eu não concordar. Ele é titular absoluto, o cara defende com perfeição, o cara ataca, ele faz gol, ele é muito bom jogador. Ele é bom jogador. É porque a torcida do Flamengo tem vir pela origem dele. O cara fez o Botafogo. Agora, assim, é o clube pelo custo que é o Lucas Silva, seria realmente Palmeiras ou Flamengo. Ou Flamengo. São os dois que têm a grana. Olha ali, eu quero saber de vocês, coloca na tela agora quem é favorito nessa parada ali. Então nós temos ali Grêmio e Bahia. Ó, o resto, que me desculpe os baianos. O único favorito para mim é o Flamengo. Um telespectador lá em Poção é da Bahia. Poção é na Bahia. Se você for o torcedor do Bahia, você me desculpa. Mas do resto ali dos outros clubes, eu acho que Grêmio e Bahia favoritos nesse momento. É o mais fraco, porque o que tem menos poder aquisitivo ali é a Bahia. Então vamos lá. Grêmio e Bahia, quem dá? Tem que ver que o Grêmio é um time que está em uma fase e ele também está com um problema no Campeonato Brasileiro. Tem seis meses que o Renato está falando que o time vai engrenar. Não, ele vai engrenar. Já ganhou no último jogo, ninguém segura o mesmo. esqueça. Ele está fazendo uma mudança na equipe muito radical. Não, sim, o time passa para o Grêmio. Se passar pelo Bahia... Se vovô fosse vivo, eu não tinha morrido. Para você. Para mim, eu... Não, eu vou falar diferente. Eu torço para o Bahia. Beleza, Carlos Cruz. Grêmio ou Bahia? Teoricamente, o Grêmio, mas pelo futebol do Bahia, futebol atual, vai engrossar. Bom... Pode dar aí... Pode dar a Bahia também. É, está certo. Agora embaixo nós temos... Esse aqui é um jogo duríssimo. Não, esse eu acho que é barbada para o Flamengo. O Flamengo não ganha no Atlético lá em Curitiba? Barbada para o Flamengo. Ah, para. Acho que o Flamengo passa. Você está falando isso para... Você acha que eu vou me incomodar com isso? De jeito nenhum. O Jorge Jesus que foi apresentado lá hoje no Flamengo. Pois é. No português. É, mas um time que tem Jesus vai ter alguém. Então, para você... O auxiliar dele é o João de Deus. Não, eu acredito na classificação do Flamengo, mas esse jogo lá dentro é um jogo complicado. É um jogo dur demais. O Flamengo não consegue ganhar do Atlético dentro da arena. Agora, se o juiz não meter a mão... Gente, quem não conhece o Atlético tem que contar até 10 para analisar friamente. Mas eu acho que o Flamengo passa. Vocês não conhecem a estrutura, o Rafael. Mas a estrutura não entra em campo, né? Que tem esse clube. Não, a estrutura... Mas o time não vai fazer gol. E o time do Atlético é ruim? Não, não é ruim, mas eu acho que o Flamengo é melhor. Sim. Hoje o Flamengo é melhor. Pode ser. No papel, pode ser. Teoricamente, sim. Eu quero ver na prática. Bom, então, para vocês, Flamengo, eu já acho que o primeiro jogo... Eu estou me referindo, já é o que vai passar. E o Flamengo vai ser de casa, né? Eu acho que passa o Atlético para o Ananés. Os do lado direito ali são os mandantes, hein? Só da minha opinião, só da minha opinião séria sobre Flamengo e Atlético. O Flamengo realmente tem uma estrutura melhor, um time melhor, em termos de grupo, melhor dizendo, mas não tem um time ainda tão preparado igual o Atlético tem. O Atlético Paraná tem um time que joga redondo. Treinado. Então, e como é mata-mata, pode-se passar o Atlético Paraná. Perfeito. Agora, só que tem o fator também de segundo jogo ser no Maracanã. Tem o fator que a gente tem em um mês ainda até o jogo, né? É, e ainda tem essa parada. Muita coisa. Bom, então nós vamos pular agora Cruzeiro e Atlético. Eu quero ver... Aí eu me absteio. Quem ficar em cima do muro agora aqui vai se lascar. Eu tenho aquelas espingadas de chumbinho. Ó, vai ser 0x0 o primeiro jogo, segundo jogo 0x0. E vai pros pênaltos. Por quê? Dois retranqueiros... Como é que é? 0x0? 0x0 e 0x0. Dois retranqueiros, o que você espera do jogo desse? Pra você. De Cruzeiro e Atlético? É. Complicado, hein? Eu acho que... Sai do muro. Hoje, o Atlético... Você acha? Não, eu sei o que é. É o que você... É o que eu acho. É a minha opinião. Quem vai ali? Não, eu acho que o Cruzeiro tem um time melhor que o Atlético. O momento do Atlético é melhor. Mas, daqui a um mês, eu acho muito difícil a gente... Minha opinião... Minha opinião... Peraí, Ramon. Eu tô falando de hoje, tá, gente? Eu não tô falando do mês que vem, não. Mas eu tô falando pra hoje, pro mês que vem. O Atlético passa. O Atlético vai pra semifinal da Copa do Brasil. Tá melhor treinado. Tem um camarada hipercompetente, sério, caladão. O camarada arrumou o time do Atlético de uma hora pra outra. Você é fácil, mas, Ramon. Não, eu não sou vocês que ficam em cima do muro, não. Eu juro por Deus que eu tô falando aqui. Passa o Atlético, que o time do Atlético hoje é melhor treinado que o do Cruzeiro. O time do Cruzeiro tá jogando com o nome, rapaz. Tá jogando com o nome. Tem o último jogo lá, parece que é Palmeiras. Palmeiras e Inter. Isso. Então, chamando pro intervalo. Eu acho que passa Palmeiras. É muito interessante, muito parecido com Flamengo e Atlético Paraná. Mas quem passa? O Internacional tem um time mais ajustado e o Palmeiras tá invicto. Então, eu acho que vai dar Palmeiras. E você? Não, eu não vou fazer desse jeito. Torço pelo Internacional. Eu, primeiro, eu vou responder o Wanderlei que eu não sou falso. Falso não vou sentir. Não, de qualquer maneira. Primeiro lugar. E segundo, que eu tô falando de coração. São as comparações. Tá bom, Gordinho. Tá chamando pro intervalo? Vamos pro intervalo. Tá lá, a Multimax chamou? Tá chamado. Bora? Vai pro intervalo? Vai logo. Tô esperando o quê? Uau. Ah, não quero não. Vamos continuar. Tchau. 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 Tchau.